Como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. A palavra de Deus para este domingo, dia 2 de janeiro de 2022, está no Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em que me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Meu querido, minha querida, quando amamos, quando conhecemos mais sobre Deus, descobrimos que podemos sempre confiar nele, mesmo em situações que parecem impossíveis de resolver. Por nossa confiança em Deus, é colocar nossas vidas em suas mãos, na sua segurança de que, se seguirmos sua vontade, ah, ele tem um melhor então para nós. E esta palavra de hoje, tenha certeza, vai lhe ajudar a confiar mais em Deus em todas as áreas de sua vida. E sabe por quê? Porque Deus é a sua segurança. Ele é a nossa rocha. Não há ninguém mais forte do que Deus. Então, quando sua vida está nas mãos do Senhor, você tem-se uma segurança sólida, como uma rocha. Nas lutas, ele é como uma fortaleza que protege seus ocupantes dos ataques do inimigo. Não há lugar mais seguro que na presença de Deus. Ele também é a salvação. Deus é a garantia de sua salvação. Então, compreenda, quando você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou, que você o recebe como o Senhor de sua vida, ah, tenha certeza, então ele lhe salva do castigo eterno e do pecado? Se ele pode mudar tudo, reverter a morte, quanto mais poderá cuidar de você. Compreenda também que o Senhor é a prova da fidelidade. Quando sua confiança em Deus está fraca, lembre-se de tudo o que ele já fez no passado. Na Bíblia, você encontra muitos relatos de como Deus foi fiel com o seu povo e também transformou vidas. E ele continua o mesmo hoje? Se Deus foi fiel com outras pessoas que entregaram suas vidas a ele, ah, tenha certeza, ele vai ser fiel também com você. Confie. Um outro ponto também muito importante a ser dito hoje é que ele não falha. Muitas vezes nós caímos nos erros de, por toda a nossa confiança em coisas, como a riqueza, o poder, a força humana, mas essas coisas falham. Não servem como bom alicerce para nossas vidas. Agora Deus é diferente. Ele é a nossa força na fraqueza e ele nunca nos abandona na hora da necessidade. E por último, ele é uma promessa de cuidado. As promessas do Senhor não falham. Então quando você confia no Senhor de todo o seu coração, ele guia sua vida, ele lhe ensina o caminho certo, os planos de Deus para a sua vida são bons, sabe? Sim, são maravilhosos. Então não tenha medo de dar o primeiro passo, o passo de fé. Não tenha medo de entregar cada área de sua vida nas mãos dele. Você então verá que essa é a melhor decisão que você pode fazer. Então ponha sua confiança em Deus e seja muito abençoado. Amém? Agora eu lhe convido com muita alegria, com muita fé, para vivenciarmos este nosso momento tão especial de oração. Ó Senhor, obrigado por mais este novo dia, Senhor. Obrigado por poder desfrutar dos teus cuidados de sentir a tua doce presença em nossa vida. Derrama, Senhor, as tuas ricas bênçãos neste novo dia que inicia sobre a nossa vida, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, tudo isso com muita paz, com muito amor nos corações, que principalmente, Senhor, não somente hoje, mas sempre, livra-nos de todo o mal. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Deixe o seu like neste vídeo, é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue, deixe logo abaixo nos comentários também o seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você e por sua família, sempre com respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia.